Fala aí pessoal, aqui é o Marcos e esse é o Tem Alguém Assistindo, e hoje eu vou trazer uma novidade bem bacana que vai chegar em breve na Netflix. Se trata de Tratamento de Realeza, novo filme romântico da Netflix, e como eu gosto de fazer aqui no canal, eu trago o título antecipadamente para vocês irem conhecendo. E assim que chegar, vocês vão lá já conhecendo, dá o play e assiste. É uma dica bem bacana de um filme levinho, romântico, uma comédia romântica mesmo, para vocês verem no próximo final de semana. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu estou esperando por todo mundo. E antes de continuar, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, tem vídeo aqui todo dia, e se você gosta de dicas de séries e filmes, esse é o canal perfeito para você. Então, bora para o vídeo. Tratamento de Realeza Tratamento de Realeza, ou The Royal Treatment, é a nova comédia romântica da Netflix que vai chegar dia 20 de janeiro, ou seja, ela chega quinta-feira agora no catálogo da plataforma. E se você estiver vendo esse vídeo depois do dia 20 de janeiro, saiba que o filme já está disponível. E o que chama a atenção nesse filme é o seu par romântico, a dupla que vai protagonizar o filme. Nós vamos contar com Mena Massaldo, que ficou famoso nos últimos anos por fazer Aladdin, que foi um grande sucesso, tanto de crítica quanto de público, que é o filme live action da famosa animação da Disney. Além da Laura Marano, que dentre vários filmes nos últimos anos, ela fez o Date Perfeito, que é um filme romântico muito famoso lá da Netflix. Mas qual que é a história, vamos lá. No filme, nós vamos conhecer a história de Isabela, que é feita pela Laura Marano, uma jovem dona de um salão de beleza, e o príncipe Thomas, que é feito pelo Mena Massaldo, que comanda o seu próprio reino e terá que se casar, mas não por amor, ele não gosta de jeito nenhum da noiva dele. Quando a equipe da jovem é contratada para cuidar do visual do herdeiro durante o casamento real, ela e o príncipe precisam seguir seus corações e assumir o controle de suas vidas. Basicamente, o príncipe vai começar a ter uma relação amorosa, pelo menos sentimentos iniciais de amor com a sua cabeleireira, e é aí que começa o filme. Lembrando que Tratamento de Realeza vai estrear dia 20 de janeiro na Netflix, eu ainda não vi por motivos óbvios, mas assim que chegar eu vou assistir. Então é isso, mais uma dica bacana para vocês verem na Netflix. Mas e aí, gostou dessa dica? Vai querer ver esse filme? Ou não gostou tanto assim? Vai deixar pra lá, comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre ele. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo, e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo que não tem alguém assistindo, é isso, valeu e até mais. Tchau, tchau.